Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Granda Informática, gente. E nesse vídeo tá aí, ó, o gabinete azul-vento aí, ó, prontinho. Atualizei aqui, coloquei, já tava só com 1 GB, coloquei mais 2, então tô com 3 GB de DR3, né? Um HDzinho no lugar, talvez modifique o cable mode aqui, esse fio da força do SATA, vou passar por trás ali, né? Fãs funcionando, né? E aí, ó, com Windows 10, né? 64 bits. Mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, ó, tudo funcionando, tem um HDzinho pequenininho, não é muito grande, mas tá bom. Dá pra mexer, dá pra trabalhar com ele, né? E vamos ver agora a máquina que é, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aí, ó. Não coloquei overclock ainda. Ó, adaptador de vídeo tem que ainda conectar, né? Instalar. Mas a unidade de disco tá aqui. Ó, CD tá funcionando, processador, cara. Tudo direitinho, tudo funciona direitinho. A máquina está agora prontinha, ó. Máquina da sucata, gente. Funde da sucata, placa-mãe, processador da sucata, uma memória da sucata, né? Drive DVD da sucata, HD da sucata, cara, gabinete, tudo da sucata. Olha a maquininha como é que ficou. Olha, ó. Né? Tá muito legalzinha, muito bem acabadinha. Tem detalhes, né? Vou mostrar pra vocês aqui, tá vendo? Ó. Tem uns skins, entendeu? Aqui eu vou passar um WD agora, vou dar um trato. Aqui tá um pouco com uma escadinha aqui em cima, né? Cara, com um PCzinho básico, ó. Olha que bonitinho, né? Se colocar pra quem divida aqui, dá pra brincar com ele legalzinho, você entendeu? Aí, ó. E agora funcional, né? Deixa eu ver o som aqui pra mostrar pra vocês. Aqui eu desliguei o som. Pera aí. Ele tá fazendo barulho por causa do... Não sei lá, chove se não vai... Olha lá. Certo? Funcionando direitinho, cara. Agora eu vou testar a rede que eu acho que vai tá funcionando. Mas olha que maquininha 10, né? Olha o gabinete, tudo organizado, né? Dá gosto, né? São peças de sucata, gente. Então, como eu falo, vocês tem que ir na sucata às vezes, não procurando só computador top, você entendeu? Mas esses aqui ainda dão um caldinho, esses DDR3-775, entendeu? Dá pra você ter um desempenho razoável aí, né? Agora é lógico que aqui o certo é que nesse caso aqui, como muitos já falaram, HD com em 2.10 não dá, né, gente? Então aqui o certo é que a pessoa colocou um SSD, ok? E se eu tivesse SSD mais fraquinho, eu colocaria, mas eu só tenho aqueles de 480. E aproveitando, pessoal, quem quiser comprar os SSD cogrão, tá? Tô na promoção, tô fazendo agora 250 os SSDs. Tava 289, eu baixei pra 250 SSDs com garantia de um ano, de 480 GB. Aquele AXS 400, ele tem a escrita e a leitura dele, é fenomenal. Testei, fiquei impressionado. Então, se vocês quiserem, né, aí, ó, e alguém quiser comprar esse computador aqui, eu já posso mandar, inclusive, com SSD de 480 GB, beleza? Então, tá aí, gente, olha, que maquininha, né? Olha, ó, funcionando em tempo recorde, né? Porque tava na sucata esse gabinete, olha aí, ó. Peguei as peças, fiz um frankenstein, aí deu certo, fonte arrumada, né, aí, ó. Dá gosto, né, lá? Olha, ó. Deixa eu ligar o flash aqui pra vocês verem um pouco melhor. Tá vendo aqui, ó, esse cabo aqui de força, tá vendo? Eu vou passar naquela fundação ali atrás, tá vendo? Na baia do DVD de baixo ali. Aí eu passo só um fiozinho e esse, cara, ele passa e fica por trás, entendeu? Vai ser o próximo molde. Eu sei que eu ponho uma short pra vocês aí, tá bom? Mas eu acho que dá pra passar só o cabo, o conector SATA ali. E ele sobe naquele cantinho ali, você entendeu? Tá vendo ali, ó? E o restante fica por trás. Aí fica mais limpa a instalação. Hoje tem que ser assim, gente. A instalação tem que estar limpa. Aqui ainda vou dar uma organizada, né? Não for cagado, né? E eu tenho que resolver a questão do botão. Porque o botão, ele não tá enroscando. Então o reset aqui, tá vendo? Aqui virou o power dele. Mas tá bom. Tá funcionando. E colocar um leitor de cartão aqui que eu tenho que resolver aqui dentro. Tá vendo, ó? Ele não tem espaço. Beleza, gente? Mas é isso aí, ó. Tem essas travinhas do Asus Ventus, tá vendo que legalzinho, né? Eu não sei bem pra que que serve. Acho que é pra travar os HDs, DVDs, essas coisas, eu acho, né? Mas então tá aí, gente. Eu acho que ficou um resultado muito satisfatório. Entendo em vista de como esse gabinete tava. E as peças, né? Recuperei. Sucata, né? Aí, ó. Beleza, gente? Então tá aí, ó. O computador agora funcionando, né? Que me pediram, né? Pô, Grão, quero ver ele com Windows 10 e tal. Tá aí, ó. Máquina aí, ó. Funcionando. O som funcionando. Acredito que a rede também vai estar funcionando. Se não tiver, é só colocar uma plaquinha de rede ali. Que tem espaço ali também. E esperando uma plaquinha de vídeo. Beleza? É que o Grão não tem aqui uma plaquinha top pra colocar nele. Se tivesse uma plaquinha razoável, né? Eu até colocaria, tá bom? Mas não vai faltar oportunidade não. E também tá à venda. Quem quiser comprar essa máquina aqui. Conversa com o Grão. Entra aí na descrição dos vídeos aí. Que vai ter o meu... Como é que fala? O meu telefone. E vocês entram em contato comigo, cara. Eu acho que o resultado ficou muito bom. E o Grão não vai vender caro essa maquininha, não. Se for pra inscrito, então, tem desconto ainda, tá bom? Então é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. E considerem apoio ao canal do Grão. O Grão da Informática agradece, gente. E um bom dia a todos.